Quando eu pensei em montar um case de sucesso, eu pensei em algo que fosse que muitas pessoas tivessem dificuldade. Eu penso nas pessoas que possam vir trabalhar comigo. Eu não penso assim, ah, eu vou captar aquele imóvel. Não, eu penso, nossa, essa pessoa é talentosa. Para mim, Remarques é uma família e é uma empresa que me dá oportunidade de crescimento. Investe muito em treinamento para os corretores e coloco o corretor como a estrela do negócio. O mercado que a gente vê, aquele mercado antigo, aquela filosofia antiga de venda, está sendo totalmente remodelado pela filosofia da Remarques. E para eu trazer essas pessoas, eu incentivo os corretores. Então, por exemplo, um corretor que traz um amigo, e esse candidato, ele fecha um contrato no prazo máximo de seis meses, eu dou um prêmio em formação para este corretor, o prêmio em torno de 500 reais. O corretor que traz um candidato, e esse candidato consegue 100 mil reais de faturamento em honorários para a imobiliária, ele ganha uma viagem para um dos 100 países da Remarques. No ano de 2015 para 2014, nós tivemos um aumento de 56% no nosso faturamento e um aumento de 15% de clientes aqui. Este ano, nós já começamos bem, nos três primeiros meses tivemos um bom faturamento e a nossa tendência é só crescer. Pelo próprio jeito de falar da empresa, né, para o cliente, você acaba convencendo, porque você fala muito bem da empresa e da forma de trabalho. Afinal de contas, é a número um mundial em termos de ações imobiliárias. E trabalhar na Remarques é uma coisa fascinante. É você ter um relacionamento com o mundo todo. É uma coisa maravilhosa, né? Remarques número um! E aí E aí E aí E aí